Vamos lá pessoal, pra gente começar essa festa com muito amor e muito carinho Vamos fazer uma contagem regressiva? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Eleni, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho É uma galerinha Lorani, tá certo? Ricardo, Richard, Arthur, amigos e famílias Uma salva de palmas! Eleni, essa galerinha que eu acabei de te falar e amigos também Te fez esse presente com tanto carinho e tanto amor E eu vou começar essa mensagem, passando a mensagem pra vocês, tá? Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Que linda! Uma salva de barras! Do que ela merece! Agora, vamos voltar com a participação de todos Todo mundo assim, ó Com a mãozinha pra cima Com o lado e com o outro Estão dando bem alto pra ela Vamos lá, galera Eu tenho tanto Pra lhe falar Do que vai juntinho dela? Mas com a palavra Não sei dizer Detadiu-se Que não há nada pra comparar Só vocês! Vamos lá! Vem me explicar, como é grande, o meu amor, o bom ser. Que lindo! Uma salva de palmas para ela, porque ela merece isso muito mais, tenho certeza disso. Veleni, a dedicação de dar esse presente para você foi tão grande, tão grande que a galerinha mandou uma cartinha para a gente. Só que me acabaram de me falar o nome, que eu não lembro qual é o seu nome. Aparenta, valeu uma cartinha para você, tá? Vem aqui, Aparenta. Uma salva de palmas para ela. Isso aqui, ó. Ai, Jesus. Tem que sobra, né? Tudo bem. Eleni, Aparenta. Hoje é um dia mais que especial, porque é o dia em que Deus escolheu para nos presentear com a sua chegada e a sua existência em nossas vidas. Uma pessoa amável, caridosa, humilde, sincera, bondosa, meiga, brava, quando necessário, mas de um coração sem tamanho. Hoje o aniversário é seu, mas com certeza quem ganha o presente somos nós, por ter alguém como você em nossas vidas. Uma esposa comprometida no lar, que cuida de mim, no caso o Ricardo, e dos nossos filhos com tanto amor, carinho, respeito e zelo. O meu alicerce, minha companheira em todos os aspectos. Sei que tenho esse meu jeito quieto e que não demonstro tanto como você gostaria que eu demonstrasse. Mas eu amo você e sou completamente realizada ao seu lado. Mãe, Lorraine, Arthur e Richard. Você é uma pessoa mais que admirável, pois nos ensina todos os dias o que é o amor, o respeito, compreensão, fé e a união. Sempre está disposta a nos ajudar independente da situação. Nos ajuda a realizar nossas vontades, desejos e até mesmo das nossas loucuras você faz parte. Só temos a agradecer a Deus pela maravilhosa mãe que Ele nos deu. Uma filha cuidadosa e dedicada. Uma irmã 100% amiga e protetora, pois está sempre disposta a ajudar independente da situação e ocasião. Uma tia especial para os sobrinhos, pois companhia melhor para dançar e fazer bagunça não há. Uma amiga sincera, verdadeira e comprometida com a transparência e lealdade. Um ser de luz, que sempre está de bom humor e procurando ajudar aqueles que da sua ajuda precisa. Com ela é assim, falo mesmo, gostou, gostou. Se não gostou, o problema é seu. Bom, o que mais poderíamos desejar, se não tudo e nada? Tudo que te faça bem, feliz, saudável, realizado e próspera. E nada que te faça mal, triste, sozinha, feliz e incapaz. Que Deus continue fazendo de você esse ser iluminado e abençoado, te abençoando com muita saúde e proteção. Que realize todos os seus sonhos e que te ilumine, te guarde, te guie com muita felicidade e bênçãos. É o que nós desejamos a você hoje e sempre. Beijos. Lou, Ricardo, Richard, Arthur, amigas e família, te amamos. Que lindo! Agora eu deixo o microfone aberto. Quem quiser desejar um feliz aniversário para essa pessoa tão amada. Uma salva de papas para a irmã dela! Bem, feliz aniversário, te amo, manda! Beijo! Mais alguém? Quem? A Poo! A Poo! A Poo! Vem aqui! A Poo! A Poo! Uma salva de papas para a vô! Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Olha, minha irmã. Amor sem mentir, o bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Sabe, você é tudo, minha amiga. Você é minha irmã. Você é minha irmã. Você é minha irmã. Eu sou eu, assim sem você. Você tá sempre do meu lado, me apoiando. Eu te abenço. Como todos os outros me ajudaram. Eu te abenço. Eu te abenço. Eu também sou eu. Você é minha irmã. Você é minha irmã. Eu te abenço. Ter amor, amizade. É tudo isso. Eu tá sempre perto. Ajuçando. Sabe, meu irmão. Gostei. Me desculpa. Eu tô aqui na sua vida. Mas eu agradeço por você mesmo. Me faz aqui por mim. E você ainda faz. Tá bom? Que seja, eu tudo de bom. Saúde, paz, tranquilidade, nossa domina e prosperidade É um presente pra você, meu irmão, eu te amo Um beijo e abraço a sua irmã Mais alguém? Eu, 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 eu Uma salva de palmas pra Gina! Eleni, e aí? Mana, minha filha também, que eu curtei de pequenininha Quero te desejar muitas felicidades, irmã Você é uma pessoa abençoada Cuida de todo mundo Com amor Não faz distinção Sempre alegre Você sempre vai estar bem na vida, por quê? Porque você é uma pessoa boa de coração Se alguém quer te machucar, não deixa Você é forte Você é barrocha É só isso que eu quero te falar E aí, um beijo meu, Daiane e da Joyce E aí, um beijo meu, Daiane e da Joyce E aí, um beijo meu, Daiane e da Joyce Que eu sou tão especial Que tenha tantos, tantas qualidades, né? E parabéns, minha querida Por ser tão amada e merecedora De um presente desse Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Uma salva de palmas É o maridão, né? O maridão é palma! Eu quero te agradecer Desde quando você apareceu na minha vida Foi muito importante E até hoje, né? E eu te amo Mãe, você é a pessoa que eu mais amo na sua vida Te amo muito Mãe, você é a pessoa que eu mais amo na sua vida Mãe, você é a pessoa que eu mais amo na sua vida Acabou na sua vida Nas malpriações Mais alguém? Eu. Eu. Não foi embora não, colega. Não foi embora, hein? Bom, eu não lembro de te dizer, né? Você sabe que você é tudo na minha vida. Só capaz de qualquer coisa pra você. Isso daqui é pouco pelo que você merece nesse mundo. Você merece isso e muito mais. Então, como é que eu fazia isso pra você todos os dias da minha vida, pra mostrar o quanto eu te amo e o quanto você é importante pra mim. Te amo demais, demais, demais. Feliz aniversário que vem aqui nos últimos anos. É o nosso lado, tá? Deve te ver muito, muito, muita felicidade. Toda a gente. Te amo. Bom dia e minha mãe. Eu quero, de uma certa forma, agradecer por ter me recebido de braços tão abertos, sem nenhum preconceito. Me trata tão bem, até como minha própria mãe não me trata. Me dá conselhos como ninguém. E eu posso dizer que a senhora no meu coração já tomou espaço todo, 100%. O amor que eu tenho não é, assim, pequeno. É imenso. Eu não encontro palavras pra agradecer. Eu só peço pra Deus sempre te abençoar, te manter sempre essa mulher muito abençoada, muito amável. Uma amiga, uma mãe, uma companheira. E eu te amo muito, tia. Muito mesmo. Um tamanho imenso. Tia, assim, eu quero agradecer porque eu te conheço há mais de seis anos, mas você, eu tô te conhecendo de verdade agora, e você tá me ajudando muito, num momento muito importante da minha vida. E eu quero agradecer por isso, porque eu precisava muito de ajuda, e eu não sabia com quem conversar, e você me ajudou muito. Opa! Tá vazio. Muito obrigada mesmo por você fazer parte da minha vida, e nesse momento que eu tô me vendo agora. De verdade. Parabéns. Bom, minha amiga, eu te conheço, não faz tantos anos igual muitas pessoas, mas eu queria te agradecer pela amiga que você é, minha filha também, e pela pessoa forte, que tá sempre tendo uma palavra de conforto, um sorriso, nunca deixa a penteca cair, odeia a injustiça. Então a gente tem que agradecer muito, por conhecer pessoas assim verdadeiras, pessoas que levantam a gente o tempo todo, e tá sempre junto, nos momentos bons, nos momentos ruins, e obrigado por te conhecer e por tudo. Tenho o mau orgulho, de ter você como minha amiga e como minha filha. Pode contar comigo sempre. Te adoro muito. Dá um beijo. Feliz aniversário. Uma vida abençoada pra vocês. Tamo junto. Como que eu posso falar? Minha amiga, minha família, que eu considero como minha família, né, que a gente já conhece há anos, sempre esteve comigo, sempre está comigo, né, nos tempos bons e nos tempos ruins. Então eu só tenho três palavrinhas pra te dizer. Obrigado e eu te amo. Ah, mas falou bonito. Eu vou abraçar ela. É, abraçou ela? Galerinha, eu quero bem forte, porque o que ele acabou de me falar, não vou falar não, mas bem forte. Uma salva de palmas pro Daniel! Essa semana foi difícil. A gente teve uma briga, uma briga feia. Aproveitar pra pedir desculpa e agradecer pra ela ser uma segunda, terceira, quarta mãe. A gente, eu acredito que essa briga possa fortalecer ainda mais nossa família. Eu sei que eu errei, tô aproveitando pra reconhecer agora. É, é isso. Agradecer muito a ela, aquela especial, muito. Ela cuida a gente como como mãezona, sempre. É, é isso. A minha tia demais, ela é especial pra carona. Parabéns, Daniel. Parabéns, Daniel. É difícil pedir desculpa, né? Nesse momento, ele quis pedir desculpa. Parabéns, né, Daniel? É a mãe? Galerinha, uma salva de palmas pra dona Maria! Aplausos! 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 Eleni! Eu vou, 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 eu amo todas, igual. Então, é um dia que nós estamos felizes. Graças a Deus! Eu nunca vou te apontar por nada, sabe? Então, daqui pra frente, que Deus nos proteja, e faça nós ser felizes, como sempre fomos. que nada nos atrapalhe, nada, tá bom? E vocês sabem, que vocês, eu tô sempre ali, não sei até quanto, que eu já tô lá leque, que eu já tava assim, eu, não sei, eu vou te nos protege, tá? abria, tá bom? Graças a Deus Fique em paz Um beijo pra tua mãe Eu te quero Um beijo Um abraço Que Deus te deu Vida na varinha Vai lá Lindo Família Agora eu vou chamar a pessoa Jesus Ah, tem mais uma Uma salva de palmas pro MC Coró Gostaria de agradecer a Dona Eleni Depois do abraço Porque depois que eu te conheci Começou a me dar brisa Eu nunca tomei tanto na minha vida Depois que eu te conheci Parabéns Muitas felicidades E a Samara tá com vergonha também Muito Meus parabéns Meu, da Samara E da Gabriele Ana Goró Agora faltou uma pessoa Vem aqui Ele é isso Passando de palmas Vem forte pra ela Fala pra sua família Que te ama tanto Filhos, esposa Amigos Que vem desse coração Tá bom? Então Então Eu só tenho que agradecer A Deus Né? Ao Papai do Céu Assim, por pôr Eu numa família maravilhosa Começando pela minha mãe Ela é tudo pra mim Tudo, tudo Ela é meu dia Minha noite Meu sol E é tudo O que eu sou Hoje Eu devo Porque sempre escutei ela Sempre Tentei Um pouquinho Ser igual a ela Porque minha mãe tem um coração Enorme E eu acho que por isso Por eu ser assim Eu atraí Pessoas Igual a mim Né? Foram minhas irmãs Que também Gina, Laís E Leila Que não tá aqui Luciana Gina é minha mãe Né? Minha segunda mãe Minha segunda mãe A Gina E depois veio Conheci meu marido Que é um Homem maravilhoso Que Não 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 poderia ser melhor Que Eu sempre pedi pra Deus Que se ele me pudesse Me pôr um homem maravilhoso Na minha vida Se eu pudesse ficar com alguém Que pudesse ser um homem maravilhoso Como ele Né? Que Quando fizemos homenagem a ele Eu falei Que ele como pai é mil E marido mil e mil Né? Que eu queria um pouco Que meus filhos fossem igual a ele E meus filhos É tudo Também Pra mim Meus sobrinhos Eu Ah Não tem nem palavras Porque sempre fui Sempre foi Eu fiz De tudo Sempre Eu amo meus sobrinhos Todos eles Os que tá aqui Aqui os que não tão Sempre fiz um monte De guloseiras Que eles adoravam Né? E eu gosto da minha casa Sim Com gente que me ama E meus amigos E meus amigos Meus amigos Rose Minha mãe do santo Fátima Que entrou na minha vida Sabe? Pra Abrilhantar mais ainda O meu coração Do Minha segunda filha Que eu ganhei Matheusinho Parenta Ô parenta Lógico Você também Eu só tenho que agradecer Agradecer a Deus Por tudo Por tudo Que tá pôndo aqui Minhas tias Minha tia Elza Né? Tia E Leandro Eu só tenho que agradecer A todo mundo A todos vocês Nossa Muito, muito, muito Obrigado Eu tô muito Mas muito Muito Feliz Muito Feliz Mesmo De verdade Muito obrigada Que Deus abençoe vocês Todos Todos Que a gente sempre Fica junto Sempre Na alegria Na certeza Com a Fátima Sempre Obrigado Amo vocês Todos Tá? Você pode Tenha mais uma filha? Vai com essa família Que te ama tanto Galerinha Um por um agora Vai dar um beijo E um abraço E damos parabéns Para a nossa homenageada Tudo bem? Vai lá Vai lá E toque o top Galerinha Última vez Dá um beijo E um abraço Na nossa homenageada Vai achando Vai achando Que é só Playboy Que vive Que é pra acabar Mas tá suado No final do seu Márcio Faz o famoso Sinal do Ronaldo Pessoa Um de cada vez Um beijo Um abraço Na nossa homenageada Tranquilo Favorável Tá ligado Do jeito Daquele jeito Tá? Solta a voz Galerinha Cada juiz O Hino Tá uang Que é man Sinal da E pra felicidade 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 É a honra que você fique em hora É hoje mais que eu já Hoje mais que eu já Quando eu passo lá, o top é você É o seu ar, o seu ar E é bem forte, é muito verdade Pra tudo já se ver, não ter esse bar Desamor no coração, se na sua vista Seja sempre voz e emoção Bate, bate, tal, mas é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, o dia é feliz Parabéns, parabéns Bate novamente, que a gente vai se feliz É tigui, é tigui, é tigui, é tigui, é tigui É hora, é hora, é hora, é hora Rá, tigui, um, rei, 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 rei Hoje vai ser o seu ar, o seu ar Hoje vai ser o seu ar Hoje vai ser o seu ar E é bem forte, é muito verdade Pra tudo já se ver, não tem esse bar É o seu ar, o seu ar Parabéns! 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 O que eu queria? Parabéns! Parabéns! Pelemi, minha querida, Parabéns! Mais uma vez! Parabéns! Que tão amada! O vencedor, o vencedor! O vencedor! Mas claro que todos que estão aqui te amam, te adoram, te adoram, te adoram, te adoram, te adoram, eu quero te agradecer a vocês! Maralinha, obrigado! Quem foi a nossa contratante? Que falou com a gente pelo telefone! Nosso contato do telefone! Quem é? Maralinha! Maralinha, obrigada! Maralinha, obrigado! Prazer em terminar as homenagens! Um abraço de Camila Maralini! Maralinha! 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 Maralinha!